O PL tem candidato próprio. Ainda não foi definido quem vai ser, mas a UDL, com o trabalho que vem fazendo, levantando a direita aqui em Hades, nós apresentamos uma proposta ao PL, executivo do PL, essa proposta está sendo estudada e provavelmente nós vamos ter um candidato realmente de direita, conservador, e que tenha ficha limpa e que não tenha nenhum passado na política, na velha política, porque hoje o PL representa a velha política. Se tem alguém no PL praticando a velha política, então está no lugar errado. Nós acreditamos na nova política, naquela política sem troca-troca, sem promessas, então essa política a gente se acredita, é uma política nova e linhada. O DL, então, apresentou uma proposta para o PL, para que o PL tenha candidato próprio aqui no município de Linhares. Você poderia falar para os nossos internautas qual seria essa proposta, esse nome, ou não, no momento? Não, podemos falar sim, nós temos alguém hoje que representa o agro, que representa o empresariado, que representa as religiões, vai agradar todas as religiões, representa a medicina, representa o povo, representa a família. Nós temos aí o Maurinho Rossoni, empresário da nossa cidade, e temos a doutora Maíra Capila, médica, pediatra, são dois jovens, nomes novos na política. Eu acho que é isso que o Linhares precisa, hoje de novidade, de ideias novas, de cabeças novas, e a UDL vem para ajudar, ajudar nessa composição, ajudar nessa formação aí, nessa nova política em Linhares. Seria o que? Seria definida essa proposta, que seria o prefeito, o prefeito, candidato a vice? Sim, o Maurinho Rossoni, candidato a prefeito, e Maíra Capila, vice-prefeito. Quadro de vereadores também? Vereadores, nós temos vários vereadores no nosso grupo, né? Então, assim, a UDL não vai apoiar o vereador, nós temos vários vereadores. O que nós podemos fazer lá na frente é apresentar para Linhares uma lista de vereadores que realmente representa a direita em Linhares.